O divórcio. A morte de Napoleão Carlos aboliu os sonhos de hereditariedade que Napoleão havia formado. O nascimento de Lyon dissipou as incertezas que podia ter sobre a sua descendência. O amor a madame Válezca fez descrecer no seu coração a imagem de Josefina antes. Não há, talvez, uma troca direita de palavras sobre uma aliança com a grande duquessa da Lúcia, mas, depois do regresso de Deus, tudo se prepara no sentido do divórcio pela vez primeiro. O imperador, ele aceita essa ideia. Aqui, porém, há a conceição da ideia, a realização, que é um longo intervalo noutras coisas, nas operações em que somente o seu espírito se empenha quando a resolução está tomada. Ele não suporta demoras e perige-se o seu fim sem nada. O de Tereck foi o seu espírito que encarou os inconvenientes da esterilidade de Josefina. As vantagens de um divórcio é de um segundo casamento, mas é o seu coração que se opõe. Os seus desenhos políticos, e que durante dois anos inteiros, de julho de 1807, de outubro de 1809, o fez hesitar, abandonar-se e retraer-se numa atitude estranha que a política não explica, que só o amor determina. Antes de Napoleão ter adquirido a energia de romper com uma mulher, a quem o ligou um hábito de dez anos, uma grande paixão, o odor do seu temperamento e vaidade mesmo, uma mulher a quem ele amou bastante para chamá-la a compartilhar o seu trono e, para preferida, algumas vezes, ela é aos que ele pertencia. Aos que ele pertencia a ele, pelo sangue, foi preciso que o efício visse gasto e quebrado o laço que os unia e que o divórcio, deixando de ser apenas proveitoso, se tivesse tornado necessário, o primeiro abalo não pode resenhar-se a sacrificar. Essa companheira aqui atribui tantas mais qualidades quanto mais perto vê. O momento de se tornar mais culpado para com ela não resiste a este golpe. Mori de certo, chegaria a pensar que a sua própria fortuna depende dela e da sua estrela. Mas não, é uma vã superstição que o detém, nem mesmo o cuidado da opinião que dele possam formar os seus antigos companheiros de armas. O exército é o povo, se dois anos depois do coração ele repudiar a mulher que foi sagrada é o seu lado. Não quer saber da opinião, não se ocupa com ela. Escuta apenas o seu coração e recua diante das suas hesitações. Alguns dos seus mais aficionados, desde como puxei a magia, não poder precipitar o desenlace em que eram por meio de hábios e situações, determinar a Josefina e ser ela mesma quem tome a iniciativa do sacrifício. Napoleon não pôde desconhecer que esse excesso de zelo pôde ser inspirado pelos projetos que ele formou, que mesmo deixou entrever. Mas quanto mais fraco se sente, mais violento é encolarizado. Senzamente fuxei com a maior rudeza, tratou como ainda nenhum homem de qualquer condição que fosse... Mas isso foi tratado por ele, pois é a ele, Napoleon, que é um dos seus ministros, julgou fazer ceder a sua pressão. A esse ministro, esse pouco mais do que uma gente de polícia, permite se penetrar na sua vida intima, meter no seu quarto, conjugar, é indivíduo. Você não, Josefina, aproveita a indignação momentânea, é bem dirigida, portada, que dessa vez fosse, porque fosse, que criar embaraços, a fuxei vai direita na polião que não usa confessar o seu projeto e que, por fim, hesita, vacila e deixa-se reconquistar. Então, por muito tempo, estão acabadas as listas de franceses nuvens, organizadas pelos aminacos e as informações confidenciais reclamadas dos agentes externos e os retratos cuidadosos para ter reunidos para formar uma opinião na polião rica e no paixão, força mulher muito mais do que no passado, por frequentes visitas noturnas, aberta nos braços, chora, jura e, ah, mas vive a ternura, em vão ou atacam de novo, é crente do convencido, a presença da sua mulher e anima nela e todos os seus sentimentos antigos e é ela, agora, que, tomando a sua vantagem, apresenta a questão e encara na aparência mais exultamente do que ele mesmo, a hipótese apresenta o divórcio, não é ela, é significável que irá ao encontro da sua resolução, se ele ordena ela, há de obedecer, mas é preciso que ele ordene, ele, porém, não tem força para tal, para assegurar o seu poder, para fundar o edifício da sua dinastia, para garantir o segundo, as previsões humanas, a perpetuação da sua obra, homem do coração de ferro, tem de afastar, uma mulher, não pode, por se haver apaixonado de novo os meninos por interminências, tornou-se a sua casa mais fiel, não, é no sentimento que experimenta por sua mulher a fidelidade, não tem nada a ver, o seu amor é feito de recordações, de piedade, de reconhecimento, de ternura, o desejo é apenas uma reminência, sem visão sobre a beleza, é uma cidade mulher, por consequência, a mulher, sendo polião, encontrou seu, a casa de mulheres mais novas e mais bonitas, por de muitos, bem, deseja-las, é toma-las, sim, a sua aflição para com Josefina do Minimar, a estrada em Paris, é, é o Fontainebleau, de Augusto de Outubro de 1807, é o velho tempo de madame Casani, e mesmo a dama Casani, no figura sozinha, a distração pura e física que ele procura, e a qual só a sua extrema beleza pode dar uma aparência de interesse, não seria capaz de entreter Napoleão durante dois meses, em fontes do creio em que ele vai apaixonar-se por madame B, dama de companhia da princesa pausina, essa dama de bem, cujo marido tem uma tal ou qual aliança com os pobres, e que devia inserir muito parentesco o seu lugar na corte, uma das mais bonitas mulheres desse círculo, a sua beleza, soberbamente desenvolvida, acaba de fazer vinte e oito anos e espere-se sobre um corpo gigantesco, ou um corpo de cinco pés e seis polegadas, algo de chão, mesmo que para aquela imensa altura, a cabeça é excessivamente pequena, e as feições e fentes, mas esses não é virão vestida de rainha do xadrez na quadrilha do pai Mariscaldi. Espírito, juntamente com isso, nenhum dinheiro e nenhum preconceito, o imperador vê anos, almoços de caça, de quais não falta nenhum, era para, né, tais ilhos, saber, e diz mesmo que por escrito, o seu quarto que foi escolhido no resto do chão do palácio ditando sobre o jardim de Diana, e propício para as visitas noturnas, e preciso entrar pela janela, é no vão, um degrau muito alto, expõe os imprudentes, aquedas ruidosos, mas a dama é obseguidora, e sabe felicitar os excessos, dá-se bem com isso, é um marido bastante idoso, e dos mais gênios, esfrega os menos satisfeitos. Minha mulher, diz ele, um dia numa sala tem recursos de espírito verdadeiramente incríveis, nós somos ricos, e parecêmonos, graças ao seu talento, é um verdadeiro tesouro. Ele, por sua parte, trabalha tanto que o faz camarista de um dos reis e irmãos do imperador, o último promovido e verão do imperio para ele ser varonismo, mas a aventura de que alguns duvidaram por tal modo foi bem guardado. O segredo não teve contínuação depois da viagem de Fontemont, e o marido precisou descer das suas alegrias. Passou ainda por outros desprazeres. Madame de Vê teve uma grande, decente agência. Com a sua princesa, por causa de um brilhante oficial, foi arriscada das listas imperiais e teve de retirar-se para sua terra. O passo que o oficial partiu para a Espanha, onde foi gravamente ferido, no regresso depois da cura para ele e do divórcio para Daba, houve casamento e seríamos indiscretos e citásemos datas.